bom então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força br tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão ganhar um descontão aí tá bom é ele faz conta e upada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo então galera mais um episódio aí do 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 agência do Frank aí tá o último episódio aí do 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 Dr Drake né Dr Drake aí eu acho que vai ser o último episódio eu acho que ele daqui já encerra já tá bom então vamos lá vamos vamos aqui no F aqui aqui né nesta parte amarela aqui no agência e vamos iniciar aí tá bola aí fazer tranquilo tá o que eu vou esperar a carregar e se deixa aquele like aí vamos já comprar aqui a munição do colete e confirma aí e jogar sozinho e não esquece de deixar aquele like quem falou se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação dos vídeos tá bom E aí E aí o galera carregou aqui vamos pegar nosso cara e por uma ali ó tá bom ir com um carro blindado tá tô indo mais com os carros aqui ó e aí aqui aqui e aí 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 9. 11. 11. 12. 14. 15. 18. 18. Vai reto aqui, só seguir reto, tá? Passou aqui, ó. Já vai encontrar os carinha ali. Eles estão aqui! Pegue esses malditares fora e vamos lá! Vamos lá, vamos pegar aqui. Verdade, tudo bem? Parece que você tem alguma coisa para lidar com ele. Imani, você pode atrapalhar a posição de Johnny enquanto o nosso amigo se concentrava em não estar tirado? Pegue ele! Caraca, tá por sentadinha pra caraca, tá dentro do meu kuruma aqui, vai, 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 fechou, agora é tranquilão. Caraca. Caraca. Carinha. Caraca. Carinha foi. Foi... Eu acho que agora é o último carinha aqui agora, hein? Pronto, agora eu vou mostrar a localização, né? É só seguir aqui. Ok, FYI, Johnny está fazendo algumas chamadas sérias. Piloto privado, esquadro privado, você sabe o tipo de coisa. Oh, haha, essa m**** não vai voar longe do c****. Ei, vá para o aeroporto. Ei, eu estou no estúdio, eu estava apenas com o Trey. Ele quer falar com os guns face-to-face, ele vai lá para te conhecer agora. E aí, você tem que manter Johnny Gunn vivo, ok? Não me engano, você vê esse m**** e você começa a shootar. Só não coloque o final do c**** em ele. E aí, eu posso tirar. Tudo bem forte. Uau, eu vou parar. Opa! Es phone que você consegue... Esquadro, roupas, bruxo, cara. E aí 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 O carro do cara Agora galera deixa eu botar aqui O inventário Lanche Eu sei E aí o leite o leite zinho a pesadão E aí e aí e aí e aí e aí e aí e o bom aqui que já tem as maquininhas de refrigerante aí e 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 aí Cari E aí 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 aqui ó, pá 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 tem como ir por aqui por aqui dentro atravessar ali pariu 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 Boa noite. Outro aqui Outro aqui Não. Ah, os caras aqui de frente, caraca que azar Ah, os caras aqui de frente, caraca que azar Ah, ah Está aqui em cima aí Ah, o cara me mata, caraca, é só chegar ali no cara, caraca Ah, ah 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 Eu não me sinto mais ruim. As demos estão lá e não há nada que eu posso fazer sobre isso, e você sabe o que? Acontece que... Ei, o Golf me colocou em um jeito melhor. Ok, você pode me dar uma camada para casa? Eu tenho algo que eu quero ouvir. Vamos camada. Ei, escuta. Eu me sinto que estamos passando muito juntos, sim? Mas essa coisa, essa coisa aqui... Isso colocou muita coisa em perspectiva para mim. Jimmy estava certo. Eu tenho que parar de agir muito forte. Eu tenho que começar a colocar algumas dessas demos que eu estou trabalhando por tantos anos. Você não tem ideia de quanto quanto eu tenho. Mas você quer ouvir algo? Ok? Isso é uma premissão mundial. Aqui. Agora. Aqui. 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 Aqui lá. Aps. Não, nelite. Olha, galera. O que, nopa... I got the chopper, wait. Let's go. 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 Let's go.